Vamos lá responder cinco questões de evolução pra você poder aprender essa bagaça de vez. Pra quem não me conhece, eu sou o professor Patrick Gomes e é um prazer poder compartilhar com vocês esse conhecimento biológico. Esse momento aqui, essa aula aqui, na verdade, serve pra estudantes que vão prestar provas de vestibular, provas de escola, provas de concurso, enfim, mil e uma utilidades. Vamos lá. Os raios ultravioletas presentes na luz solar são filtrados pelo ozônio na atmosfera. Na camada de ozônio, formada há cerca de 450 milhões de anos, ocorreu por causa da evolução de organismos... Hum, vamos lá. Ozônio, pra quem não lembra o que é, é o famoso O3, tá? O3. Que cria na Terra essa camada aí que é muito importante aí, justamente pra filtrar ainda mais os raios ultravioletas. O interessante é que o buraco da camada de ozônio tá aí, tá? Isso acontece devido a alguns componentes químicos, tá? Como, por exemplo, os CFCs, que quebram aí esse ozônio aqui e transformam ele em oxigênio, tá? E interessante que, graças à camada de ozônio, é que a vida, né, ela aconteceu aqui na Terra do jeito que você conhece. Mas, esse ozônio, ele foi formado a partir de quem? A partir do oxigênio, ok? Então, em termos evolutivos, o organismo que contribuiu para o surgimento dessa camada de ozônio, provavelmente foi um organismo que produzia o oxigênio através de algum tipo de metabolismo. Vocês sabem que nós temos os organismos heterotróficos, que não produzem seus alimentos, e precisam comer, e durante a digestão desse componente no corpo, acaba liberando aí dióxido de carbono. Porém, existem organismos que são autotróficos, fazem um processo de fotossíntese, por exemplo, e neste processo ocorre a produção de oxigênio. Então, é muito provável que essa camada de ozônio, que foi formada há cerca de 450 milhões de anos, ou porque ocorreu por conta da evolução de organismos autotróficos. Bora ver se a gente encontra essa opção por aqui. Heterótrofos, que produzem gás carbônico como produto da respiração? Não. Decompositores? Gente, pelo amor de Deus. Eucariotos, que utilizam matéria orgânica produzida pelos autótrofos? Ou seja, heterótrofos? Não. Procariotos, que consumiam oxigênio no processo respiratório? Também não. Autótrofos, que produzem oxigênio no processo fotossintético. Portanto, a letra E é a opção correta. Para aquele estudante que vai prestar uma prova de vestibular, que de repente pensa que evolução só se restringe ali a seleção natural e questões que envolvem aquilo, está muito enganado. Tem diversos outros assuntos de biologia que trazem os conhecimentos de Darwin, é claro. E trazem também aí questões que envolvem a evolução desta maneira, ok? Nada em biologia faz sentido, a não ser pela luz da evolução. Próxima questão. Observe as figuras de diferentes vertebrados marinhos. Aqui tem vários vertebrados. E, como você pode perceber, olhando, são animais aquáticos. Alguns até podem viver na terra, mas a maioria também é aquática. É correto afirmar que a convergência adaptativa comum a todos esses animais consiste em terem todos. Vamos entender aqui o que é uma convergência adaptativa. Convergência é quando bate. Divergência é quando se separa. Então, uma convergência é quando indivíduos de espécies diferentes possuem uma característica comum. Ou seja, a questão de partes do corpo que são praticamente idênticas e têm a mesma função entre diferentes organismos de espécies diferentes, eu posso chamar isso de uma convergência adaptativa. E essa estrutura eu posso chamar de análoga. Eu tenho os órgãos homólogos e os órgãos análogos. Os órgãos análogos, eles têm a mesma função, porém, origens embrionárias diferentes. Perceba que esse órgão aqui, por exemplo, a própria estrutura do corpo do animal, possibilita que ele sobreviva num ambiente ao qual ele habita. Isso acontece porque o corpo dele é preparado pra isso. Mas perceba que não é só ele que tem esse corpo. Outros têm esse corpo. Então, aconteceu uma convergência adaptativa. Eles possuem a mesma característica. São grupos de animais diferentes. E essa característica tem uma origem embrionária diferente. Por isso que eu chamo isso de órgão análogo. Se o órgão fosse homólogo, são órgãos que têm uma função diferente, por exemplo, mas apresentam a mesma origem embrionária. Então, é correto afirmar que a convergência adaptativa comum a todos esses animais consiste em terem todos. Forma do corpo e membros semelhantes a remos. Com certeza. A forma do corpo desses animais é um clássico exemplo de uma convergência adaptativa. É bem provável que, de repente, alguma prova de evolução que você vai fazer, ou alguma prova de vestibular que apresente questões de evolução, tragam questões dessa natureza, que é muito comum. Tanto a questão de divergência adaptativa, como a questão de convergência adaptativa. Ok? Muito bem. Aí, aqui eu tenho linha lateral, que no caso é em peixes, nadadeiras e brânquias nem em todo. Existem animais que são aquáticos, como, por exemplo, o golfinho, que é um mamífero que não tem brânquias, por exemplo. Próxima questão. A teoria moderna da evolução, ou teoria sintética da evolução, incorpora os seguintes conceitos à teoria original proposta por Darwin. Darwin propôs a teoria da seleção natural. Muitos nascem, poucos sobrevivem, existe uma luta pela sobrevivência. O ambiente seleciona aquele que é mais adaptado. Existe uma multiplicidade de espécies e vive aquela que é mais adaptada. O que Darwin não explicou foi a origem dessa variabilidade que existe entre os organismos. E a genética explica essa variabilidade. Então, a teoria moderna da evolução, ou teoria sintética da evolução, incorpora os conceitos da teoria original proposta por Darwin. Essas teorias modernas aqui da evolução, gente, já abordam os fatores genéticos. Então, tudo que envolve genética, Darwin não falou. Darwin não sabia o que era esse lance de genética. Sabia que tinha um monte de espécies diferentes, mas não sabia o porquê que elas eram diferentes. O porquê que ela nasceu com aquela característica. E hoje nós sabemos que isso acontece por conta da mutação e da recombinação gênica. A mutação e a recombinação gênica são fatores importantes para o processo evolutivo. Evolução, que na verdade significa mudança. Então, as coisas mudam, as coisas evoluem, por conta de mutações e recombinações gênicas. A questão de mutação está correta? Não está correta? Mas, ó, seleção natural, adaptação, isso aqui foi tudo já proposto por Darwin, tá? Aí seleção natural, seleção natural. Recombinação gênica e mutação é o que engloba hoje em dia, ela está junta hoje em dia com as teorias propostas por Darwin. Então, não esquece disso. Falou em evolução, hoje tu fala em teoria moderna da evolução, que abarca as teorias de Darwin, tal que Darwin propôs, junto com os fatores genéticos, que envolvem mutação e a própria recombinação gênica, ok? Na história evolutiva dos seres vivos, muitas modificações ocorreram, sendo algumas eliminadas e outras mantidas por seleção natural. Então, algumas eliminadas e outras mantidas. Dentre as alternativas, a seguir, assinale a que não constitui uma aquisição para a ocupação de ambientes terrestres pelas plantas. Tem, didaticamente falando, existem quatro grupos de plantas, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. As plantas do tipo briófitas são plantas que, além de depender de água, elas não possuem vasos condutores de seiva. E, por conta dessa característica, o vegetal acaba sendo pequeno e restrito em alguns lugares. Então, a questão da avascularidade, ela não constitui uma aquisição para a ocupação de ambientes terrestres. A ocupação consistiu na vascularização, a ocupação consistiu na presença de semente, na independência de água para acontecer fecundação, a formação do tubo polêmico e diversas outras características. Mas a avascularização, a avascularização não constituiu, tá? Afinal, briófitas são plantas avasculares que vivem em lugares restritos e, além disso, ainda depende de água para poder se reproduzir. Portanto, o que não constitui aqui é esse processo, é essa opção ao qual fala de avascularidade. Tem vegetais que são avasculares, briófitas. Já as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas são plantas vasculares. Ok? Muito bem. O conhecimento sobre a origem da variabilidade entre os indivíduos, sobre os mecanismos de herança dessa variabilidade e sobre o comportamento dos genes nas populações, foi incorporada à teoria da evolução biológica por seleção natural de Charles Darwin. Diante disso, considere as seguintes afirmativas. Vamos lá. A seleção natural leva ao aumento da frequência populacional das mutações vantajosas num dado ambiente. Tudo bem. Então, se acontece uma solução, uma solução não, uma seleção, e seleciona aquele que é mais adaptado, logo aquela característica, aquela mutação, aquele aspecto genético que tem naquele organismo, a frequência dele vai aumentar naquele ambiente. Caso o ambiente mude, o ambiente mudou. Essas mesmas mutações podem tornar seus portadores menos aptos. Tudo depende do ambiente. Afinal, é o ambiente quem seleciona e vai diminuir a frequência. Então, essa opção aqui está correta. Para quem está estudando, se fosse você, eu anotaria essas opções que estão corretas, tá? A seleção natural é um processo que direciona a adaptação dos indivíduos ao ambiente, atuando sobre a variabilidade populacional gerada de modo casual. Ou seja, acontece de forma casual. Não tem como você prever mutações que acontecem. Então, a seleção natural, ela acaba direcionando a adaptação daquele organismo para sobreviver naquele ambiente. Ou seja, só vive naquele ambiente quem é adaptado, quem nasceu com a característica. Portanto, essa opção também está correta. A mutação é a causa primária da variabilidade entre os indivíduos, dando origem a material genético novo e ocorrendo sem objetivo adaptativo ao acaso. Então, entenda, não existe uma intencionalidade. Ah, o organismo, ele passou a apresentar aquela característica por conta que aconteceu aquilo. Não, simplesmente aconteceu uma mutação e esse organismo, ele é adaptado a esse ambiente. Não é que ele ficou, ele é adaptado àquele ambiente. Ok, então também está correta. Está correta afirmar em 1, 2 e 3. Se eu fosse você, eu anotaria essas três premissas. Porque despencam em provas esse tipo de raciocínio. Principalmente falando as ideias de Darwin e, no caso, essa... Que eu falei para vocês, essa teoria moderna da evolução ou teoria sintética da evolução que incorpora tudo o que está aqui nessa questão. Ok, gente. É isso, tá? Eu espero que você tenha gostado dessas cinco questões. Que eu possa ter esclarecido alguma dúvida que vocês tinham. E anotem o que eu falei, tá? Anotem as opções corretas. Eu aprendo muito, gente, com questões. Escrevendo as opções que estão corretas. Pode ter certeza que eu ainda uso esse método até hoje. Ok? Compartilha esse vídeo aí no WhatsApp com teus amigos, na tua escola, na faculdade. E deixa aqui embaixo o teu feedback. E me proponha aí novos temas para outras questões que você deseja que eu responda aqui no canal. Um abraço e vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.